Charles Leclerc é o pole position para o grande prêmio de Singapura. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos uma sessão de classificação muito legal, bem imprevisível, surpresas inclusive acontecendo e um final que deixou todo mundo na expectativa de quem faria pole. Vai ser Leclerc, vai ser Hamilton, vai ser Verstappen? Quem vai conseguir? E foi bem legal e muitos estão se perguntando o que aconteceu com Max Verstappen. Neste vídeo nós vamos esclarecer para você. Então vamos começar pelo seguinte, passando rapidamente pelos demais pilotos. No Q1 ficaram Latifi, Albon, Ocon, Ricardo e Bottas, sendo que Bottas, Ricardo e Ocon são surpresas e esperava-se um desempenho um pouco melhor deles. Ocon parece que teve problemas, Bottas e Ricardo foi mais uma questão de performance mesmo. Já no Q2, Guanyu Joe, Sebastian Vettel, Schumacher, Stroll e Russell ficaram de fora, sendo que Russell é a grande surpresa, poderia ter passado com a Mercedes, tinha carro para isso, mas pelo visto ele não está conseguindo extrair o mesmo tanto que o Hamilton em Singapura. O Russell, pelo visto, está com um certo problema de ajuste, enquanto Aston Martin até tentou o pneu macio, mas foi na hora errada e tinha possibilidades de conseguir chegar no Q3. O carro parecia bem ajustadinho até para essa pista, talvez amanhã consigam terminar nos pontos. Passando por Q3, Tsunoda Magnussen estão ali no Q3, Gasly, Norris e Alonso também fizeram um belo quali, principalmente Lando Norris e Gasly, porque são carros que oscilam muito, a Alpine a gente até espera já está mais ou menos ali. E a surpresa fica pelo desempenho da pole position, que Charles Leclerc fez a pole, o que não é surpresa para ninguém, mas a disputa em si, a forma como foi, é o que chamou a atenção. Hamilton estava a todo momento brigando entre os primeiros, inclusive ele se sentiu frustrado, deixou isso muito claro, que poderia ter conquistado a pole position e eu confesso que assistindo a sessão, achei que Hamilton faria. Ele vinha numa volta boa, mas cometeu algum erro, talvez não tenha conseguido tracionar direito e não melhorou, ficando em terceiro. Ainda assim, menos de um décimo do primeiro colocado, a Mercedes vem bem, pelo menos brigando junto da Ferrari e da Red Bull do Pérez, que ficou entre o Leclerc e o Hamilton. Foi muito ajustado esse quali, você vê que o Sainz ficou já a um, quase dois décimos do Leclerc, então foi bem ajustado, eu acho que todo mundo esperava uma pole um pouco mais longe do segundo colocado e no final das contas foi bem próximo. Devo lembrar a vocês, conforme explicamos em vídeo de ontem, que mudaram algumas regras daquela diretiva sobre o purpose, então Mercedes e Ferrari não precisaram levantar tanto os seus carros, o que ajuda a performance deles. Se tivessem que levantar como fizeram na Bélgica, por exemplo, aí ficariam muito para trás porque a Red Bull rende bem melhor do que as suas rivais com o carro levantado. Mas o que aconteceu com o Verstappen? Muitos estão perguntando, ele vai largar em oitavo, porque que ele abortou duas voltas de forma consecutiva e duas voltas boas? Se não fosse pole position, pelo menos teria largado numa posição melhor. Então vamos explicar para vocês que eu tô aqui aqui com o que vocês gostam, o pessoal já tem falado bastante da telemetria. Aqui estou pegando para vocês a volta do Leclerc da pole position e aquela volta do Verstappen que ele abortou a penúltima, não a última, tô falando a penúltima, aquela que ele vinha com setores roxos, tá? Porque a última ele vinha melhorando o próprio tempo, mas não sei se ia fazer a pole position. Então, no caso, nós temos um um Verstappen na maior parte do traçado, como você pode ver, mais rápido que Leclerc. Só no finalzinho que Leclerc fica realmente mais rápido, que é onde o Verstappen tira o pé. Ele tira o pé bem nessa parte aqui em que você tá olhando com a setinha. Verstappen vinha numa volta muito, muito, muito forte. Você vai tá vendo agora o gráfico de velocidade e o delta. Na velocidade, Verstappen tava um pouco mais rápido, chegando a 295 contra 292 da Ferrari. Isso não é nenhuma surpresa. A gente sabe que a Red Bull tem um carro um pouco mais rápido de reta e isso já é sabido. O detalhe é, Verstappen abriu logo no início da volta, após aquela chicane que nós temos logo de início da volta, já tinha aberto dois décimos para o Leclerc. Isso mesmo que você ouviu. E conforme a volta foi avançando, ele foi mantendo uma média de meio segundo da volta de Leclerc. Meio segundo comparado com a melhor volta com a que foi a pole do Leclerc. E então, conforme a volta foi prosseguindo, chegou a um ápice de nove décimos de diferença naquele setor final, que é justamente onde você tá vendo a setinha aí na sua tela. Quando Verstappen comete um pequeno erro, você vê que ele distraciona naquela parte que ainda tá um pouco molhada porque tem um túnelzinho ali, tem uma pontezinha, então não seca tão rápido. E com isso ele dá uma distracionada e mesmo com a distracionada, ele ainda reacelera para continuar a volta e mantém uma média de meio segundo mais rápido que Leclerc. Só que logo em seguida, a equipe fala para ele abortar a volta para tentar de novo. Então olha só a linha do tempo. Verstappen vem a nove décimos mais rápido, ele comete um erro, tempo, ainda reacelera para continuar a volta, mantém uma média de meio segundo naqueles próximos metros, só que a equipe em seguida fala aborta porque a gente vai tentar de novo que a pista vai secar e aí você vai ter mais uma chance. E aí Verstappen então tira o pé totalmente, você vê no gráfico de velocidade que ele vai começando a ficar bem mais lento que o Leclerc e com isso nós chegamos naquele ponto que o Leclerc é muito mais rápido que o Verstappen, que você viu no final da volta, e tem essa diferença toda. segunda, Verstappen fecha essa volta a 1.53.1, sendo que a pole de Leclerc é de 1.49.4. Então você vê aqui que sim, Verstappen vinha para fazer um temporal pelo menos meio segundo mais rápido que Leclerc. A equipe pede para ele abortar a volta e aí ele vai fazer a sua segunda tentativa, a sua tentativa final e a equipe fala para ele abortar de novo porque senão ele ia ficar sem combustível, isso já já foi confirmado pelo Verstappen e pela Red Bull também, porque se ele fica sem combustível logo após terminar a volta, ele vai ser desclassificado e aí no caso largaria em último, então oitavo obviamente é melhor que último. A volta de Verstappen seria excepcional, ele tem carro para conseguir recuperar amanhã? Tem, e eu já não duvido mais que ele possa vencer por mais que Singapura seja extremamente difícil, mas pode chover, pode ter uma questão de safety car e o Verstappen se dá bem nisso. O que chamou atenção é que ele estava bem agressivo, ele errou sim com frequência, o Verstappen vinha errando nas suas tentativas, principalmente naquela parte da ponte, mas mesmo assim vinha para uma volta absurda. Então a Ferrari consegue uma belíssima pole position, o que não quer dizer muita coisa porque se não me engano das últimas seis poles do Leclerc na temporada, ele não venceu nenhuma. Nesse caso nós temos um Verstappen que ainda pode vencer, mas quem está muito bem ali é o Pérez que tem uma Red Bull na mão e o Hamilton com uma Mercedes que parece estar bem adaptada a essa pista, o que não é nenhuma surpresa, a gente sabe que a Mercedes anda bem nesse tipo de traçado. Então nesse caso nós vamos esperar uma corrida equilibrada entre aqueles três primeiros, com o Sainz também chegando, o Alonso vai estar ali para fazer uma graça, mas não deve ter chance alguma e o Verstappen vai ter o trabalho de fazer ultrapassagens e chegar naquela galera para tentar um pódio ou quem sabe uma vitória. É uma corrida que promete por conta da circunstância, Verstappen ainda tem chance de sair campeão por mais seja difícil e talvez hoje, talvez eu ainda traga para vocês um vídeo falando sobre toda aquela treta da Red Bull porque tem novidades e novidades muito importantes que podem até mesmo, vou falar com bastante atenção, tirar o título de Max Verstappen de 2021, você não ouviu errado. Então nesse caso nós vamos falar sobre isso num vídeo mais tarde ou amanhã, vou ver aqui como vai estar o meu tempo. Mas é isso, deixei a sua opinião, seu palpite para amanhã. Um grande abraço, valeu e falou.